Boa noite. Começou hoje a Semana de Combate à Violência contra a Mulher, promovida em Votuporanga pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. A Semana de Combate à Violência contra a Mulher será marcada por várias atividades em Votuporanga. O CREAS iniciou a campanha com palestras para os funcionários da saúde municipal. De acordo com a psicóloga do CREAS, o número de casos tem aumentado na cidade. Tem inscrita cerca de 1.800 mulheres. Dentro dessas 1.800 mulheres, a gente atende 390 mais ou menos, tanto pela questão da equipe ser pequena quanto pela questão da aceitação delas. Então, hoje em dia, a gente estruturou o serviço. Todos os boletins de ocorrência que chegam, as mulheres recebem uma carta, convocação para participar de uma reunião com a advogada. Na quinta-feira, a equipe do CREAS estará na feira da Praça São Bento, mobilizando a população e fazendo panfletagem sobre a semana. Já no sábado de manhã, a orientação acontecerá na Concha Acústica. Segundo o assistente social do CREAS, o material informativo servirá para esclarecer as vítimas sobre como denunciar as agressões. Esse ano, a gente resolveu mudar um pouquinho a nossa estratégia. Até o ano passado, a gente fazia panfletagem nas escolas, na praça. Esse ano, a gente vai estar focando mesmo a saúde. Então, a gente está trabalhando com todos os profissionais da saúde para eles receberem melhor essa vítima de agressão e saberem como encaminhá-la. A violência contra a mulher é uma questão social e de saúde pública. Para a psicóloga, nenhuma agressão pode passar em branco e deve ser denunciada. A identidade dela vai ser mantida em sigilo, exatamente. E até a família pode pedir ajuda, né? Às vezes a mãe fala, ah, eu estou vendo a situação da minha filha, não sei o que fazer. A família também pode pedir ajuda, porque o nosso trabalho é realmente para ajudar. A gente não tem a intenção de separar a família, nem de culpabilizar ninguém. A gente quer tentar romper a violência. Para fazer denúncias e também outras informações, podem ser obtidas pelo telefone 3421-6892. A unidade atende em novo prédio, na rua Leonardo Comer, 1636, na esquina com a rua João Eugênio Barbosa, no Jardim Santa Iracema. A gente não tem a intenção de separar a família, não tem a intenção de separar a família.